E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo aqui e vou colocar no canal aqui porque eu tô vendo muitas dúvidas aí na internet as pessoas perguntando se realmente as velas de irídio se elas realmente funcionam, se deixam o carro mais potente se isso é verdade mesmo, o que é? Mas eu vou contar a experiência que eu tive no meu caso aqui há mais ou menos 5 meses atrás eu comprei esse jogo de velas aqui no caso eu comprei pela internet custou aproximadamente R$180,00, foi o preço mais barato que eu consegui achar aí no caso eu pensei, eu vou, no caso o meu carro é um Uno Milieconomy resolvi testar essas velas né eu pensei, eu vou, pelo que eu tô vendo tantas propagandas aí passando na internet falando que realmente essas velas deixam o carro mais potente maior economia de combustível e tal fui lá, comprei comprei também os cabos de vela todos da NGK também novos, originais comprei o jogo e falei agora eu vou montar e vou testar só que o que aconteceu o primeiro detalhe que eu percebi aqui foi que o cabo de vela ele entrava muito pesado aqui na vela que eu tinha que forçar tanto que a vela nem entrava aqui pra encaixar nessa parte interior do cabo aqui onde é que tem o contato eu tive que praticamente pegar uma vela velha e torcer ele pra poder entrar pelo que eu percebi esse diâmetro aqui da onde é que vai o cabo aqui na vela ele parece que ele vem bem bem maior e não entra com facilidade no cabo aqui igual é na vela comum isso aí foi a primeira dificuldade que eu encontrei mas tudo bem aí eu fui e montei montei no carro primeira reação que eu tive não vi diferença nenhuma o carro continuou na mesma potência o combustível também continuou a mesma coisa o carro fazendo em torno de 13 quilômetros por litro na cidade na estrada a mesma coisa fazendo em torno de 17, 18 agora por último no meu caso por que eu tirei essas velas eu cheguei a ter um problema nesse carro que é todo mundo sabe aqui pelo menos quem conhece que o motor fire ele tem regular válvulas só que no meu caso uma das válvulas do do cabeçote no meu carro ela estava no caso uma válvula de emissão estava presa ela estava causando uma avaria no cabeçote e apresentando luz de injeção depois disso eu fui ver tinha uma válvula uma válvula presa fui lá arrumei coloquei a válvula na medida certa só que teve um porém a vela que estava no cilindro que estava falhando ela queimou justamente foi exatamente esta vela aqui ela deu muita carbonização na ponta e acabou queimando bem depois que eu conferi a folga das válvulas e arrumei esse problema lá a vela ainda continuou dando problema e queimou mas isso aí não vem no caso o que eu quero falar nesse vídeo aqui é que pela minha experiência isso aí vai da opção de cada um eu no meu caso agora eu vou eu vou preferir ficar com as velas comum mesmo porque no caso elas são bem mais baratas no caso aqui na minha cidade está saindo o jogo aí a 45 reais e no caso aqui nem acho vela de irídio só pela internet e aí no caso pelo manual aqui da vela essa vela ela dura aproximadamente 100 mil quilômetros e a outra dura 40 mas eu acho que vale a pena comprar da outra porque a outra apesar dela durar 40 ela dura até mais do que 40 mil quilômetros mas ela desenvolve o carro normal não tem nenhuma diferença dessa aqui agora no caso essa vela aqui se ela ficar no cabeçote 100 mil quilômetros para cima corre o risco dela grudar ficar muito agarrada na rosca do cabeçote e quando você for trocar acaba estragando a rosca do cabeçote no mais é só isso mesmo agora fica a critério de quem vai querer comprar pra mim não teve diferença nenhuma eu prefiro continuar com a outra e é isso aí galera se você gostou desse vídeo dê seu like se inscreva no canal pra receber mais notícias e dicas automotivas valeu um abraço e aí e aí